Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou falar um pouquinho sobre a COFINS, você vai entender como funciona e quem está isento aí da COFINS. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aqui pra você. Curta nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv. Bom pessoal, vamos então falar da COFINS aí. O COFINS é um imposto que intriga muitas pessoas e ele sofreu muitas mudanças nos últimos anos, passando a ter termos mais complicados e exigindo que os empreendedores se aprofundem mais na legislação tributária. No Brasil a gente está sujeito a uma infinidade de impostos, isso todo mundo sabe né, muitos dos quais a gente paga e a gente nem sabe o que significa a sigla. Em alguns casos aí, diversos impostos podem estar embutidos ou combinados em um só, como por exemplo acontece no Simples Nacional. Muitas vezes as pessoas pagam ali a guia do DAS, documento de arrecadação do Simples Nacional e nem sabem o que está pagando, mas ali tem vários impostos embutidos. E a gente vai falar um pouquinho da COFINS hoje, o que é o COFINS? A sigla do COFINS significa Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e este imposto foi criado visando financiar a Previdência e a Assistência Social e a Saúde. Bom, a Seguridade Social pretende assegurar que todas as pessoas tenham acesso aos seus direitos básicos e visa proporcionar amparo à população através de políticas sociais. Pelo menos em teoria é isso né pessoal, não vou entrar nesse mérito aí. Então, portanto, um tributo federal de fundamental importância para que a Constituição de 88 cumpra seu papel de possibilitar que todos os cidadãos tenham igualdade de direitos. Como eu disse né, pelo menos em tese é isso. Na prática é um pouco diferente, a gente sabe disso né, que nem todos os impostos são utilizados da maneira adequada, mas não vou entrar nesse mérito. Pelo menos em teoria a COFINS foi feita aí para ajudar o povão. Beleza pessoal? E quem são os contribuintes aí e quem está isento? Bom pessoal, as entidades que devem contribuir para a COFINS são as pessoas jurídicas e direito privado, que são as sociedades, são as fundações, são as associações. Também são contribuintes as pessoas equiparadas às pessoas jurídicas perante a legislação do Imposto de Renda, que são por exemplo aí as firmas individuais e as pessoas físicas, que habitualmente praticam atividades mercantis. E assim gente, os optantes pelo Simples Nacional também podem pagar o COFINS, embora o pagamento seja de maneira diferente, unificado com outros tributos. As entidades que estão isentas, por exemplo, são aí o exemplo que eu vou trazer no seu vídeo. Confere aí. Tempos, partidos políticos, sindicatos, associações e entidades sem fins lucrativos, dentre outros. Essas entidades aí estão isentas da COFINS. E como que você faz para calcular a COFINS? O COFINS, ele deve ser apurado ao final de cada mês. E seu cálculo, ele vai variar de acordo com o regime de apuração, que pode ser cumulativo ou não cumulativo. E assim, pessoal, ele é realizado através do valor da receita bruta mensal da empresa e as alíquotas também variam conforme o regime de apuração. Até pouco tempo atrás, pessoal, era bem mais fácil calcular o COFINS. Mas depois aí de uma série de mudanças, o legislador complicou a vida do empreendedor e complicou também a vida do contador, que deve estar atento a todos os regimes do COFINS. A gente sabe que os cálculos dos tributos nunca são fáceis, mas a seguir eu vou tentar explicar resumidamente como que se realizam os cálculos do regime cumulativo e não cumulativo. Qual que é o regime de apuração, pessoal? O COFINS possui diferentes regimes de apuração, que passam a fazer parte desse imposto a partir do ano de 2003, por meio da Lei 10.833-2003. Empresas que estão sujeitas ao simples nacional não pagam de acordo com o regime cumulativo ou não cumulativo, pois ele tem suas próprias regras. Então o simples nacional é um pouquinho diferente. O regime cumulativo e o regime não cumulativo não se adequam ao simples nacional. Beleza, pessoal, vamos falar um pouquinho do cumulativo. A alíquota do COFINS cumulativo é de 3%. Grava bem esse número. A alíquota do COFINS cumulativo é de 3% sobre a receita bruta e se aplica às empresas que estão sujeitas ao lucro presumido ou arbitrado. O regime cumulativo é assim chamado porque todos pagam, ou seja, não existe o aproveitamento de crédito. Todos pagam cumulativamente. Então no regime cumulativo, pessoal, para calcular o COFINS, basta fazer 3% sobre a receita bruta do mês e terá o valor do COFINS devido. E por último, aí temos o regime não cumulativo. A alíquota do COFINS não cumulativo é de 7,6%. Grava esse número aí. O regime não cumulativo é de 7,6% para COFINS. E as empresas que estão sujeitas são as de lucro real. A não cumulatividade visa realizar o aproveitamento de créditos através do que foi devido em operações anteriores. O cálculo do COFINS não cumulativo será inicialmente calculado da mesma forma que o cálculo cumulativo. Mas, presta atenção pessoal, mais com a alíquota de 7,6% que vai resultar no COFINS parcial. Após esse cálculo aí, deverá ser feito o cálculo do crédito total, que é o valor do crédito multiplicado pela alíquota de 7,6%. Depois é só subtrair aí da seguinte forma, COFINS parcial menos crédito total vai dar o valor do COFINS não cumulativo. Eu vou explicar melhor isso aqui na aula de direito tributário. Beleza pessoal, isso aqui é só para você ter uma ideia aí do que é o COFINS, para que serve o COFINS e como calcular aí. Na forma do Simples Nacional eu já disse que também calculo de outra maneira específica, uma vez que já vem embutido ali no DAS. E tem o regime cumulativo aí, que é mais para as empresas do lucro presumido ou arbitrado. E tem o regime não cumulativo aí, onde você aproveita créditos aí, que a gente usa mais aí nas empresas sujeitas ao lucro real. Isso aqui merece uma aula mais aprofundada, isso aqui eu estou dando apenas uma introdução. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida, que Deus abençoe, pois se Deus não somos ninguém. Agora você sabe o que é COFINS e como funciona. E quem está isento aí também. E aí E aí E aí E aí E aí E aí